E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, um site de apostas esportivas extremamente confiável, que é também patrocinador master do nosso clube, ajuda efetivamente o Cruzeiro com o melhor patrocínio da nossa história. A Betfair que está oferecendo no momento um bônus de boas-vindas para novos clientes de até 200 reais em apostas grátis. Então se você gosta das apostas esportivas, clica aí no link da descrição, faz lá o seu cadastro na Betfair, começa a apostar, ganha uma moeda, só lembra de sempre apostar com responsabilidade. Gente, a aposta tem que ser para se divertir. O Cruzeiro segue treinando na Toca da Raposa e começou a utilizar nessa quarta-feira o novo uniforme de treinos da temporada 2023. Eu enxerguei branco, mas o clube jura que essa camisa é lilás. Os goleiros e a comissão técnica também estão com um novo fardamento, que eu enxerguei um azul escuro com detalhes em lilás, roxo ou alguma coisa do tipo. Dizem que homens enxergam uma paleta de cores muito menor que as mulheres, né? E eu acho que é verdade, porque para mim, vendo essa camisa aí, ela me pareceu branca, né? Talvez até com a questão do sol batendo ali e tudo mais. Tem a camisa à venda no site, os dois modelos, tá? Inclusive lá no site dá até para ver que ela não é propriamente branca, tem alguma cor aí. Se disseram que é lilás, eu vou acreditar. Achei a camisa bonita, simples, sem presepada. Feio é o preço, né? 229,99, ou seja, 230 mango aí a camisa de treino do Cruzeiro. Eu acho que esse poderia ser até um valor razoável para a camisa de jogo, né? Mas essa já está na casa aí de 350 pila. É aquele negócio, né, gente? Enquanto a fornecedora colocar o preço, a torcida comprar, esgotar os estoques como tem acontecido, eles não vão baixar, isso é lei de mercado. Quem acha o valor abusivo, como é o meu caso, não compra e fica usando as camisas velhas e é isso mesmo. Ah, Emerson, mas você tem um canal sobre o Cruzeiro, você deveria incentivar as pessoas a comprar produtos oficiais. Não, eu não devo nada. E a única coisa que eu tenho como compromisso é ser fiel ao que eu penso. E eu penso que 350 reais numa camisa de jogo é um negócio ridículo, assim como 230 numa camisa de treino também é. O volante Richard foi oficializado como novo jogador do Cruzeiro, já teve o nome publicado no BID e já estreou o novo uniforme de treino nessa quarta-feira treinando com os companheiros. Com isso, o Richard já tem condições burocráticas de jogar, né? Se a comissão técnica quiser relacioná-lo para o jogo de domingo contra o América, pode fazer isso sem nenhum problema. Eu não acho muito provável porque o cara está há quatro meses sem jogar, não vinha nem treinando com o grupo, né? Vinha treinando fazendo atividades separadas. Acho que ele não vai para o jogo. O biotipo do Richard facilita, né? Ele é um jogador bem magro, então assim, talvez isso agilize ele para entrar em forma. E uma curiosidade legal sobre o Richard, até considerando o adversário, né? Fizeram até matéria lá no Super Esporte sobre isso, que em 2018 o Richard fez o gol do Fluminense na vitória por 1x0, que de certa forma rebaixou o América, né? Fluminense e América chegaram na última rodada do Brasileirão, ambos com risco de rebaixamento. O Fluminense estava na frente, caso a América vencesse, ultrapassaria o Flu e se salvava. Mas o Fluminense ganhou por 1x0, o Richard que fez o gol de cabeça, então de certa forma ele é meio carrasco do coelho. Outra novidade no treino dessa quarta foi o atacante Robert, do time sub-20, que treinou com os profissionais. Ele tem jogado como um ponta-direita lá na base e deu assistência para gol nos dois primeiros jogos do Brasileirão de Juniores. Nessas duas partidas o Cruzeiro bateu o Atlético Goianiense por 3x2 e perdeu para o São Paulo por 2x1. E nos dois jogos aí o Robert arrancando ali pela direita fez belo cruzamento para o Lázaro no primeiro jogo e para o Arielson na última partida que o Cruzeiro acabou tomando a virada no segundo tempo. É um menino muito promissor, muito habilidoso, assim. Há alguns anos que a gente ouve falar do Robert, né, como um jogador que realmente é rabisco, cai pelas pontas aí. O fato dele ter treinado com o time profissional não significa muita coisa, né. O Pessoalano gosta de sempre puxar os meninos para treinar, para observá-los mais de perto. A gente tem lá o Japa, o Pedrão, que tem treinado muito com o elenco principal e ainda não receberam chance de jogar nessa temporada, pelo menos. E eu acho que esse é o grande problema desse início de temporada do Cruzeiro, desse campeonato mineiro que a gente fez, né, uma campanha ruim. E assim, o fato do time titular não ter encaixado, ter jogado tão mal, fez com que o Pessoalano não pudesse experimentar os jogadores jovens do Cruzeiro, né. Então eu acho que a gente saiu perdendo em todas as frentes possíveis no campeonato mineiro, a menos que o Cruzeiro consiga reverter, fazer 3x0 no América, chegar na final e ganhar do Atlético ou do Atlético, o que convenhamos é um cenário muito improvável, né. Meter 3x0 no América hoje é brabo. O goleiro Rafael Cabral teve seu novo contrato registrado no BID. Quando veio pro Cruzeiro, ele assinou até o fim de 2024 com uma cláusula de renovação automática por mais um ano em caso de acesso. Essa situação do Rafael Cabral eu nem diria que é uma notícia, porque é uma situação que a gente já tinha falado bastante na temporada passada, né, que ele tinha essa cláusula de renovação automática, a mesma coisa valendo pro próprio zagueiro Eduardo Broc, que até foi negociado lá com o Serro Portenho e também teve o vínculo estendido. No caso do Rafael, como ele já tinha contrato longo, não precisava ter pressa pra fazer essa renovação. Mas agora já está, então, tudo documentado, o Rafael Cabral com o contrato até o fim de 2025, o que deixa muito claro, né, gente, o Rafael Cabral veio pro Cruzeiro pra ser o goleiro do Cruzeiro na Série B, na Série A. Foi realmente uma aposta da diretoria que acredita muito no trabalho dele. Rafael Cabral deu uma rameladinha ou outra? Sim, acontece, todo goleiro falha. O que a gente espera é que ele recupere confiança, jogue bem, partida passada contra o América ele não teve culpa nenhuma nos dois gols sofridos, né, convenhamos, e que o Rafael faça bons jogos, começando nesse jogo contra o América aí, que ele nos salve como fez ano passado naquele jogo contra o Bahia, contra o Remo, que ele pega os quatro pênaltis, né, o Rafael teve bons momentos, outros um pouquinho abaixo, mas eu acho que isso aí é natural, tá? Espero que ele firme agora, pare de falhar, porque a gente precisa muito de um goleiro confiável na Série A. Participei de uma resenha ontem no canal do Samuel Venâncio com o Rômulo, ex-jogador do Cruzeiro, e ele falou um pouco dos bastidores do clube no ano passado, que mesmo naquele time campeão, teve discussão, teve gente querendo sair no braço, e tem torcedor que acha que o que aconteceu na Arena do Jacaré no último sábado, né, de jogador discutindo, de gente brigando, isso aí é uma coisa incomum no futebol. Gente, jogador de futebol é um bicho extremamente competitivo, tá? Salvo raríssimas exceções, tem gente que realmente não tem compromisso com nada, mas eu diria que 99% dos jogadores não quer perder nem porrinha, nem para o ímpar, velho. Os caras realmente ficam muito putos quando perdem, e isso é uma característica positiva, tá? Se o Cruzeiro tivesse tomado 2x0 pro América e ficar todo mundo tranquilão de boa, aí sim seria motivo pra gente ficar preocupado. E foi legal o Rômulo falar sobre isso, né, porque eu acho que o jogador falando abertamente, talvez, talvez não, né, com certeza tem muito mais peso do que torcedor ou pessoas que vivenciaram o futebol possam falar. Mas o que realmente me chamou atenção na entrevista do Rômulo foram os elogios que ele fez ao Juan Christian, disse que é um jogador muito talentoso, que vinha mostrando isso quando treinou com o Sub-20, e que ainda não se soltou, mas tem muito potencial. Nos jogos o Juan não mostrou muita coisa quando entrou, né, e eu fiquei muito surpreso do Rômulo ter falado sobre isso, até fiquei assim, mas quem que é esse Juan? Será que eu tô falando do Juan Índio? Porque, assim, o Juan Índio não treinava com o time principal ano passado, né, mas o Juan Christian, mesmo não tendo idade pro Sub-20, como ele veio pro Cruzeiro pra se recuperar de lesão, ele ficou um tempo trabalhando com o Sub-20 antes de integrar, de fato, o elenco principal. Então, daí que o Rômulo diz que observou e gostou muito do futebol dele. A minha torcida é pra que o Juan Christian mostre esse futebol, então, quando tiver oportunidade de jogar, né, pra que não fique só leão de treino, porque nos jogos em si ele realmente não conseguiu mostrar muita coisa, tá emprestado pelo Azures até o final do ano ao Cruzeiro, e tomara que, quando a oportunidade aparecer, ele possa abraçar, né, porque a gente tá precisando de soluções ali no ataque de gente um pouco mais criativa, o Bruno Rodrigues tá tendo que carregar tudo sozinho. Falando de zagueiro, Samuel Venâncio trouxe informação que o Cruzeiro segue interessado no Luiz Felipe, zagueiro do Santos, mas como o Peixe tá demorando muito a definir a situação, o clube começou a olhar pra outros nomes no mercado. E o que eu não gostei nessa história é que, aparentemente, a diretoria do Cruzeiro tá tratando o Luiz Felipe como prioridade, né, tipo assim, um cara que nunca foi solução pro Santos, a grande temporada que ele fez com a camisa do Peixe foi em 2016, o Cruzeiro precisando de zagueiro e olhando pro Luiz Felipe como o grande nome que a gente tem que trazer, tipo assim, eu nem vou entrar no mérito de, assim, ah, o cara não joga no Santos. O Santos tem bons zagueiros, eu acho o Bauer Mambon, o próprio Messias, tem o Maicon, né, God of Zaga fazendo raiva lá, tem o Joaquim que eles contrataram do Cuiabá, mas na moral, né, gente, o Luiz Felipe não é um jogador com esse recurso técnico todo pro Cruzeiro, não, esse aqui é o nosso alvo prioritário, é um cara que vai chegar e vai fazer a diferença, não faz, tá, tanto que não fez no Santos em todos esses anos que tá lá defendendo o clube paulista, tá, então parece que a situação do Luiz Felipe, ela não está totalmente descartada, é possível que ele venha pro Cruzeiro, mas o Santos, como tem um modelo de gestão bem burocrático, né, com o conselho que tem que passar tudo por eles lá, até agora isso não tá definido, o Cruzeiro tem interesse em ter o jogador por empréstimo, mas não pagando todo o salário dele, o Santos teria que pagar um pedaço e é isso que o Peixe não tá querendo fazer. E o nome que surgiu pra zaga nessa quarta-feira é Luciano Castan, de 33 anos, que atualmente está no Guarani, é um zagueiro canhoto que jogou a Série A em 2019 com o CSA, quando eles foram rebaixados, e disputou em 2022 pelo Coritiba, o time que tinha ajudado a subir na temporada anterior. O Luciano Castan é irmão do Leandro Castan, né, também zagueiro canhoto, jogou em Atlético Mineiro, Corinthians, Roma, Vasco, o irmão bom da família é o outro, tá, é o Leandro, que inclusive já se aposentou. O Luciano teve uma carreira bem abaixo, alguns clubes menores, passagem por segunda divisão da França, futebol do Catar, mas assim, eu classificaria ele como um broque que tomou um solzinho. Se tem uma vantagem do Castan em relação ao Reinaldo, que é o zagueiro canhoto que a gente tem no plantel hoje, é que o Castan tem muito mais facilidade pra sair jogando ali como um zagueiro pelo lado esquerdo, e isso tem sido um problema pro Reinaldo, né, ele é um cara que tem mais facilidade em lançamento, no passe, ok. Mas pra zagueirar, pra recuperar a bola, inclusive na questão da velocidade, ele fica devendo bastante, tá, e é um zagueiro que na última temporada cometeu alguns erros graves, entregou a rapadura em alguns jogos, e em 2021 ele joga bem a Série B pelo Coritiba, sobe como um dos jogadores importantes daquele time, joga a Série A do ano passado, num nível um pouco abaixo, e aí o Coritiba, né, mandou ele passear, e ele foi jogar agora no Guarani, assinou contrato de dois anos, quer dizer, então o Cruzeiro ainda teria que pagar alguma coisa pra trazer esse jogador, e definitivamente não é um cara que eu traria, até porque não resolve nada. O próprio Broque, que tava aqui no Cruzeiro adaptado, que tinha revertido aquelas críticas, né, a gente tinha uma incógnita sobre ele, se o Broque aguentaria ou não jogar uma Série A, vocês lembram do clássico contra o Atlético, que acabou sendo o último jogo do Broque pelo Cruzeiro, ele errou alguns passes ali, quase entregou a rapadura em alguns momentos, né, por sorte não rendeu o gol do rival, mas assim, o Broque era uma incógnita, trazer um jogador mais velho, que eu acho até tecnicamente pior ou do mesmo nível, não faz sentido nenhum, velho, sabe, eu acho que o Cruzeiro tá buscando uns jogadores que não tem nada a ver, acho que todo mundo já entendeu que a situação financeira do Cruzeiro é complicada, que a gente tá sem grana, eu não vou ficar aqui falando pro Cruzeiro trazer o Dória lá do Santos Laguna, que ganha mais de um milhão, não, eu não tô falando desse tipo de jogador, porque esse departamento de scout do Cruzeiro parece que ele só enxerga jogador dentro do território nacional e jogadores de qualidade técnica, digamos assim, questionável, né, na boa, rapaz lá, acredito que seja um profissional sério, se vier pro Cruzeiro a gente vai torcer pra que ele jogue bem, mas é o tipo de contratação que você olha e fala assim, irmão, o que vocês estão arrumando? O cara jogou mal a Série A pelo Coritiba, o Coritiba deu um pé na bunda dele, contratou um monte de zagueiros melhores, inclusive, se o Coritiba consegue achar zagueiro, o Cruzeiro não consegue. E por que que o Cruzeiro tá tão reticente em buscar jogador no mercado sul-americano, velho? É o único time da Série A que não tem um gringo sequer, sendo que a nossa comissão técnica, né, o núcleo duro ali, treinador, auxiliar, preparador físico, todo mundo é estrangeiro, sabe? Será que os caras não conhecem um jogador? Conhecem, já foi explicado, né, o Pessoalano ele não indica jogadores, ele pede características e aí o scout que tenta contratar um jogador dentro do padrão que o técnico quer. Mas tá muito claro que esse não é um jogador dentro do padrão que o Pessoalano quer. Eu faço um esforço muito grande pra entender as decisões tomadas pela diretoria do Cruzeiro, eu super entendo a questão da responsabilidade financeira, mas tem umas que são, sabe, assim, de lascar mesmo, né, umas pedradas no saco que não dá, velho, assim, o irmão ruim da família Castan, que o próprio bom já não era bom, na moral, Cruzeiro, tá remando erradaço, velho. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários pra opinar sobre cada um dos assuntos, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo, valeu!